Oh Vida Embora corrompido por este mundo de moda É lindinho Homem forte Cada prazer tem puristado Tão forte Tão forte que cada desejo demora a vida E em cada roupa provida por ele Era o começo de uma virtude Encontrei-me na escravidão do pecado Mas nela viu o perdão Nela viu o perdão que livrou-me da encravidão Tomei-me conhecendo a minha, não deixe Ele proferiu morrer E hoje Há um fundo profundo Há um fundo profundo A parte mais profunda do meu fundo E no mais profundo fundo do meu fundo Há em mim Senhor Um fundo clamando O mais profundo fundo do meu fundo Amém Acordados de sobra da escravidão Voltamos à verdadeira identificação Há um fundo profundo Há um fundo profundo em nós E o céu não foi aberto Porém cada segredo privado foi descoberto Amém E se alguém fundo em mim clamando Ele cumpriu o prometido Porém Porém tendo covar o amor de Deus o seu filho Amém Ele levou com cinco pés Ainda que as águas do filho Ainda que as águas do filho Ainda que as águas do filho Oxe Que as águas do filho Não sou mais encrâmbulo do meu Eu não sou mais encrâmbulo do meu Amém 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 Ele mudou a minha identidade Matando de mim novo membro da sua família Amém O seu agredado familiar foi enterrado Amém E ele foi medido do pecado E agora mais que medido Descendente só de uma nova história Amém Como Saulo mudou meu nome através do novo nascimento Amém Lama Kovaro foi decretado Assignador do meu novo documento Amém Dio escravo para o filho do Divo Paradoxo Tornou-me filho biológico Amém Dizeste-me tua noiva escolhida Daí do medo da minha mãe Amém E tornaste-me herdeira da terra prometida Amém Porém Amém Voltei a minha verdadeira identidade Amém Como o parque meu andava perdido Mas hoje Amém Eu vejo a minha verdadeira paternidade Amém Sou filho de alguém que não tem princípio E nunca teve filho Amém Fui criado Fui criado Fui criado por um responsável das riquezas terrestres e terrestiais Fui criado Sou filho de um filho que não é seu pai Amém Fui criado por um filho do цветão Amém! O eterno morreu! O eterno morreu! O eterno morreu! E deu-me a sua vida! Tu me tornaste eterno como tu! Ele mudou a minha alimentação! Ainda que as árvores duvide, ainda que as outras do muro, que as paradis ouçam, hoje, que as paradis ouçam, não sou maligravo do medo! Eu sou filho de Deus! Eu sou... Eu sou filho de Deus! Deus abençoe!